Numa fritadeira a ar com potência de 1.400 watts, um pedaço de carne ficou pronto para ser consumido após 18 minutos de funcionamento do equipamento. Um cozimento semelhante foi realizado em menor tempo em um fogão a gás. Nesse caso, foram consumidos 16 gramas de gás propano, cuja reação de combustão é dada logo abaixo, e foi dado o valor do seu ΔH. E aí, comparando os dois processos de cozimento, o consumo de energia foi maior aonde? No fogão a gás ou na fritadeira? E aí, está falando também da questão de que foi 1,5 vezes maior que o consumo da fritadeira, né? Enfim, comparando aí os dois processos de cozimento. Bom, galera, essa questão aqui é uma questão que requer um conhecimento da física, que é o seguinte, ó. O conhecimento da física envolve a relação entre watt e joule. Então, o que nós sabemos lá da física? que 1 watt é equivalente a 1 joule por segundo, tá? Então, a gente precisa ter esse conhecimento para poder fazer o nosso cálculo. Então, a parada toda é o seguinte, ó. A questão, ela deu o tempo, né, do cozimento lá, né, do processo lá, utilizando, no caso, a fritadeira A. Então, a gente pode começar essa questão fazendo um cálculo que é, olha, eu quero saber qual foi a quantidade em joule que aquela fritadeira acabou empregando durante todo aquele processo de 18 minutos. Por quê? Porque se eu tiver essa informação, eu consigo comparar com o que está sendo mencionado aqui, né? Que foi do consumo do gás para o pano, a energia lá liberada e tal. Então, eu consigo fazer esse comparativo, tá? Então, eu vou utilizar a cor vermelha nesse sentido, beleza? Então, a primeira conta que eu vou fazer é assim, olha. Já que a minha relação é por segundo e não por minuto, então, eu vou ver quantos segundos eu tenho aqui nos 18 minutos. Então, olha só. Eu tenho que 1 minuto é equivalente a 60 segundos, tá? Eu vou resolver por regra de 3 aqui, mas é mais por uma finalidade didática para todo mundo entender. Então, 18 minutos eu vou ter x. Então, logo, minuto com minuto corta. E aí, a gente vai pegar aí 18 e vai multiplicar por 60 e vai chegar a 1080 segundos. Então, presta muita atenção. Eu acabei de descobrir que 18 minutos correspondem a 1080 segundos. Então, se 1 watt é igual a 1 joule por segundo e eu tenho 1400 watts, então, o que que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar e fazer assim, olha. Se 1 watt é igual a 1 joule por segundo, logo, 1400 watts é igual a 1400 joules a cada segundo, não é isso? Só que a gente tem 1080 segundos. Então, eu posso pegar e fazer assim, olha. 1080 eu vou multiplicar por 1400, né? Porque é 1400 joules a cada 1 segundo. Como são 1080 segundos, eu posso pegar aqui e multiplicar diretamente. Igual eu poderia ter multiplicado 18 minutos vezes 60 segundos, né? Aqui eu fiz por regra de 3, mas poderia ter multiplicado direto. Aí, aqui eu estou fazendo o contrário, aqui eu não estou fazendo regra de 3, eu estou multiplicando direto, beleza? Então, se eu fizer esse cálculo aqui, eu vou chegar a uma quantidade equivalente a 1.512.000 joules, tá? Isso daqui, como a questão está trabalhando a equação em quilojoule, o que que eu vou fazer na malandragem? Na malandragem, eu vou transformar de joules para quilojoule. E nesse sentido, se eu tiver que fazer essa transformação de joules para quilojoule, o que que eu vou fazer? Eu vou dividir por 1.000. Então, 1.512.000 joules vai virar 1.512 quilojoules, beleza? Essa daqui é a informação que eu preciso. Então, isso daqui é o que foi consumido lá na fritadeira. Então, todo aquele processo envolvendo lá os 1.400 watts, lá naquele tempo de 18 minutos, esse daqui foi o consumo da fritadeira, tá? Então, essa é a informação que eu queria agora. Então, a gente vai seguir no intuito de agora fazer um comparativo com a quantidade em quilojoule que 16 gramas de gás propano consumiu. Então, o que que a equação está me falando? A equação está me falando que 1 mol de propano... Inclusive, galera, essa equação aqui não está balanceada. Não sei se você está percebendo que nessa equação aqui não tem o coeficiente estequiométrico do oxigênio aqui, mas isso para essa questão não vai ser relevante. Por quê? Porque o que me interessa é a massa de propano e o valor do ΔH. Então, esse ΔH me diz que 1 mol de propano libera essa quantidade de energia. E aí, como a questão está trabalhando com a massa em gramas, eu quero saber qual é a massa de 1 mol de propano. Então, a gente sabe que o carbono vai valer 12 gramas por mol e o hidrogênio vai valer 1 grama por mol. Então, se eu tenho C3H8, o que que vai rolar? A gente vai ter 3 vezes 12 gramas, que é igual a 36 gramas, e 8 vezes 1 grama é igual a 8 gramas. Então, 36 com mais 8, a gente vai chegar a 44 gramas por mol de propano. Então, como a questão tem que 1 mol libera essa quantidade de energia, então, eu vou fazer assim, 1 mol é 44 gramas, então, 44 gramas de propano vai liberar 2.046 kJ, tá? Eu não preciso colocar na regra de 3 que é menos 2.046, porque eu estou dizendo que é liberado, né? Então, colocar que é liberado menos é redundante, não há essa necessidade. E aí, a gente tem que 16 gramas foram consumidos naquele processo de cozimento, né? Então, a gente vai ver quantos quilojoules estão envolvidos aqui com o consumo de 16 gramas de propano, lá naquele processo de cozimento. Então, a gente vai cortar gramas de propano com gramas de propano, então, a gente vai ter 16 multiplica 2.046 kJ, dividido por 44. Quando eu faço essa continha aqui, eu vou chegar num valor de 744 kJ. E, galera, essa daqui é a informação que eu preciso, tá? Então, quando, né, no caso, o fogão a gás foi fazer o cozimento, a gente teve essa quantidade de energia envolvida. Então, pega essa informação aqui, que agora a gente vai fazer o comparativo, que é, olha, o fogão a gás foi 744 e a fritadeira foi 1.512. Então, não sei se você está percebendo que o consumo de energia foi maior aonde. Então, para eu fazer o cozimento lá do alimento, eu gastei 1.512 kJ na fritadeira, que é maior do que o fogão a gás. Então, ó, fogão a gás foi menor. Então, na fritadeira A, o consumo foi o quê? O consumo foi maior. Então, ó, eu elimino a letra A, que diz que o fogão a gás é maior, e eu elimino a letra B também, tá? Então, é eliminado essas duas alternativas. Fico entre a letra C e a letra D, que diz que o consumo de energia lá foi maior na fritadeira A. Aí, ele diz que na letra C, o consumo foi cerca de 6 vezes maior do que no fogão a gás. Então, como que a gente vai matar isso? A gente vai pegar o consumo da fritadeira, que foi 1.512 kJ, e vai dividir pelo do gás aqui, né, do fogão a gás. Quando eu fizer essa divisão aqui para ver quantas vezes foi maior, eu vou chegar num valor próximo de 2. Então, isso indica que o consumo da fritadeira foi cerca de 2 vezes maior do que o a gás, e não 6 vezes. Então, eu elimino a letra C e chego na letra D como a alternativa correta para essa questão, beleza? Então, a gente fecha aí a resolução da questão de número 56 da prova de 2020 da Unicamp.